Crianças, vou cantar uma música pra vocês muito fofa. É da bonequinha de lata. É! A bonequinha caiu, amassou o rostinho, amassou a barriga, amassou o joelho. Conforme a Tia Cris for cantando, vocês vão fazendo lá em casa, tá bom? Então vamos lá! Minha boneca de lata bateu o nariz no chão, levou mais de uma hora pra fazer arrumação. Desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu o bracinho no chão, levou mais de duas horas pra fazer arrumação. Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu o pezinho no chão, levou mais de três horas pra fazer arrumação. Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu o bumbum no chão, levou mais de quatro horas pra fazer arrumação. Informação dos amassakir, dos amassali. Desamassakir, dos amassali. Desamassakir, dos amassali. Desamassakir, dos amassali. Pra ficar boa!